Hebreus capítulo 8 Havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele o mistério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor conserto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, lhes diz, Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo conserto, não segundo o conserto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, Como não permaneceram naquele meu conserto, eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque este é o conserto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhe serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, Conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo o novo conserto, envelheceu o primeiro, ora, o que foi tornado velho, e se envelhece, perto está de acabar. Se Deus quiser amanhã, capítulo 9 de Hebreus. Até a todos um maravilhoso dia. Tchau.